E aí, família, eu e o neném de mamãe caminhando pelas ruas, né, meu amor? Tá contente, amor, aí, família, com casaco, tá muito feio o tempo, família, tá ventando muito, nossa, e eu nem coloquei casaco. Aí assim, família, graças a Deus, praticamente a tosse à noite parou, às vezes de dia é que me dão espigarro na garganta e eu tenho que ser obrigada a tossir, por causa do espigarro, ou seja, ainda não estou totalmente boa dessa alergia, mas graças a Deus o xarope que eu falei pra vocês aí é muito bom, ainda estou tomando, vai fazer acho que quatro dias que eu tô tomando, acabou o xarope e eu comprei mais, comprei ontem, pedi pro meu marido comprar. Mas, família, vou parar de gravar aqui pra vocês, que tá quase acabando aqui o tempo de gravação, não tem como eu editar, como eu disse pra vocês, e quando eu chegar lá no mercado eu tento gravar um pouquinho pra finalizar com vocês, é um vlog bem rápido, só pra vocês acompanharem um pouquinho da nossa quarta-feira. Quarta-feira com cara de chuva, até daqui a pouco. Aqui, família, tem o somel dentro do carrinho, eu já peguei aqui, ó, o chá de maracujá e gengibre, que eu vou fazer um chá, que é muito bom. E não vou gravar muito não, família, porque aqui tá, no fundo, tá um louvor tocando, né, pra não dar direitos autorais. Então, vamos acompanhar aqui as nossas comprinhas, é pouco, família, não é muita coisa não, vou na sessão agora de sabão em pó. Família, acho que por enquanto eu vou finalizar aqui, ó, com o cravo da Índia, não é muita coisa que eu comprei não, família. Então, ó, já vamos seguir pra lá, que ainda vou passar na farmácia ainda pra comprar um remédio. Então, vamos nessa. Eu queria comer até uma fofurinha, família, mas infelizmente ataca a tosse. Eu não posso comer, eu amo essas fofurinhas aqui, tá vendo? É que na minha cidade é skinny, ele é bem antigo, mas infelizmente não tenho condições de ficar comendo isso, que eu já reparei que tem coisas que atacam a tosse. Ou seja, por mais que eu não esteja tossindo naquele dia, mas se eu comer determinadas coisas, infelizmente me faz mal. Então, vou evitar. Família, então, ó, o pessoal meu aqui na área, vamos finalizar aqui, família. Esse vídeo vai ficar também muito longo, tá? Não vai dar pra encerrar com vocês. Vou passar no caixa agora, não esqueça aí, bota o dedo no like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deus abençoe o dia de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!